Isto é fundamentalmente para ensinaram-me desde sempre a respeitar os mais velhos. E o Sr. Manuel Cajuda fez o favor de me convidar para a mesa com ele e eu com certeza que não poderia recusar, porque sempre me ensinaram que os mais velhos têm prioridade. Isto é fundamentalmente um sinal de amizade, é um sinal que o futebol pode ser, e é, uma coisa muito séria, mas também pode ser um espaço de convívio fantástico, é um espaço onde se podem fazer amizades. É evidente que quando eu e o Manuel Cajuda começamos, era muito mais fácil fazer amizades no futebol do que agora. Agora o futebol é um mundo completamente à parte, completamente diferente daquele mundo que nós enfrentamos há uns anos atrás. E não me parece que seja melhor, com toda a sinceridade, não me parece que este seja melhor. Fundamentalmente é uma passagem para o exterior da amizade que nos une de há muitos anos e que no futebol se pode fazer uma boa amizade. As pessoas podem conviver, apesar das vitórias, das derrotas e dos empatos, podem conviver de uma forma sã e de uma forma absolutamente normal. Não precisamos andar aqui a torpedear uns aos outros, com desculpas bacocas a maior parte das vezes, e que não trazem nada de bom para o futebol. É só o vício, relativamente a estarmos aqui os dois. Os jogos tinham de ser assim e alguém tinha que ganhar. E quem ganhou merece parabéns. Mas foi uma tarde bem passada. Foi bem em pré. Eu, pela minha parte, não sei o que o Vítor vai dizer, fiquei satisfeito com a minha equipa. Em função das dificuldades que têm, que não são desculpas, são dificuldades que tivemos. Achei que foi muito agradável. Jogámos com uma grande equipa. Não vou falar no treinador, senão ele diz que é de toda a graxa. Nem precisa que eu fale sobre ele. Portanto, uma equipa que é a candidata, seguramente, à segunda divisão. E foi um jogo agradável. Teve golos, teve golos. Teve, eu vou dizer assim, mesmo que possa ser um exagero. Teve momentos de bom futebol, das duas equipas. E pronto, ganhou passos. Eu, que sou positivo, digo sempre assim. Ficou com mais problemas do que eu, porque eu vou ter mais dias de folga depois para preparar aquilo que é a minha luta, do que ele, que vai ter que jogar mais vezes. E pronto, parabéns. Foi um bom jogo. Não há motivos para... Eu, pela minha parte, não fico descontente. Fico satisfeito, muito satisfeito com a equipa. As pessoas poderão perguntar como é que é possível ficar satisfeito quando não se ganha. Mas, perante aquilo que são as minhas realidades, depois poderei, eventualmente, falar sobre elas, mas não agora. Que é para não parecer desculpa que não há desculpa nenhuma. Gostei, gostei do jogo. As equipas respeitavam-se, não houve problemas. E agora, a vida continua para nós. Ele com mais jogos para fazer, ele com mais tempo para trabalhar, porque eu preciso mais trabalhar, porque perdi oito jogadores titulares do ano passado e estou a fazer uma equipa nova. E fiquei muito satisfeito com o que a minha equipa fez. Relativamente ao jogo, penso que o Manel fez uma boa análise, como é costume. Foi um jogo intertido. Foi um jogo para início da época que teve coisas muito boas. Teve cinco golos. Teve períodos que as equipas conseguiram apresentar futebol de alguma qualidade. É evidente que o calor e o início da temporada também obrigam a um esforço muito. Muito grande jogador, ainda não estão preparados para este tipo de esforço e tiveram algumas quebras. Mas foi um jogo interessante. Um jogo em que o resultado esteve em dúvida até o último minuto. Fomos nós premiados, mas há que dar os parabéns às duas equipas, porque foi um jogo intertido e penso que quem cá veio ver o jogo saiu daqui satisfeito, porque para início da época foi um jogo muito interessante, com vários golos, com dúvidas de resultado até ao fim. Eu penso que temos que estar satisfeitos com aquilo que os jogadores fizeram. Parece que tem várias soluções de uma cama para a frente. Mas ainda falta acrescentar mais um ou outro jogo a esta equipa? Falta. Ainda estamos à espera de um ou outro jogador. Mas estamos à espera de uma outra situação que pensamos que poderá ser reforçada. Ainda falta um mês até ao fim do mercado. Ainda vão aparecer muitas situações. O mercado ainda vai mexer bastante. Estamos à espera. Estamos atentos ao mercado. Não estamos à espera de nada. Estamos atentos ao mercado. De qualquer forma, os jogadores tiveram boas indicações. Alguns até excederam as expectativas que ele trazia para este jogo. Mas vamos ver. Quer dizer, eu tive há muito anos um treinador que me dizia, nesta fase da temporada, nunca digas tanto bem de um jogador que não possas vir a dizer mal, nem tanto mal que não possas vir a dizer bem. É exatamente isso. Tem instituições já identificadas que precisam? Temos, temos, temos. Tudo perfeitamente identificado. Não, não vamos dizer nada. Temos tudo perfeitamente identificado. Estamos a trabalhar. E vamos ver se for possível melhorar. Este plantel vamos melhorar. O que é um plantel novo. Na equipa do ano passado, jogaram quatro jogadores. Jogou o lateral direito e o central. E jogou o André Leão e o Pedrinho. De resto, é tudo gente nova. Alguns que tiveram emprestados. Outros que vieram este ano para o clube. Mas, de algumas formas, o desempenho dos jogadores foi meritório. Até porque a nossa pré-época, em termos excepcionais, não vinha a correr nada bem. É tudo? Ajuda aqui um bocadinho. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Eu já vi isto a qualquer lado. Numa sala de... Ajuda aqui. Ajuda aqui.